Oh, 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 oh Didi Lima que te pega e te taca sem camisinha O Ismo que te pega e te taca sem camisinha Toma, 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 tapa na bundinha Toma, 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 pica na tia canovinha Toma, 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 tapa na bundinha Toma, 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 pica na tia canovinha Toma, 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 tapa na bundinha Toma, 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 pica na tia canovinha Toma, 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 tapa na bundinha Toma, 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 pica na tia canovinha Pica na tia canovinha, pica na tia canovinha Pique japonês, pique japonês Na onda do cancho o smoke taca várias vezes Na onda do cancho o lima taca várias vezes Na onda do cancho os cria taca várias vezes Aproveita que tá na onda o smoke vai te dizer Aproveita que tá na onda o lima vai te dizer Sahai, sahai Os moleque tão na onda tão doido pra te fuder Se lima tá na onda louco pra empurrar em você O smoke tá na onda louco pra empurrar em você Sahai, sahai Os moleque tão na onda louco pra te dar prazer 22 mils que pá caralho Sexo na hora sexo Sexo e compromisso sexo Rum E rum ele Tava O cacate Fala Má 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 Má